Fala aí galera, beleza? Quem tá falando aqui é o Blade Escalate, trazendo mais um vídeo de hoje. Hoje o vídeo é de como fazer um lançador de Beyblade caseiro igual o meu. Lançado muito prático, muito bom de se fazer. Então já no começo do vídeo, deixa seu joinha, se inscreve no meu canal, ativa o sininho de novas explicações para não perder nenhum vídeo novo de batalhas ou tutorial aqui na oficina de base. Então bora lá rapaziada, me segue no Instagram, arroba isaobladeoficial, vou deixar aqui embaixo na descrição. Então bora lá, materiais, esse ferro de obra aqui galera, ó, ferro de obra, é só ir na oficina, eles dão de graça aí, oficina de construção, aquelas caras de construção. É do tamanho de uma caneta, é mais ou menos uns 9 centímetros, que eu me digo. É um cabo de madeira como esse outro aqui, ó, um cabo de madeira desse, com o furo B aqui, você tem que fazer um furo para caber o ferro de obra, cabo de madeira, deixa isso aqui, que isso daqui é daqui a pouco. E o furo de moto, tipo, eu errei aqui e já coloquei logo de cara, mas é só você encaixar assim, o furo encaixado, fica bem boas, igual esse aqui galera, ó. Então bora lá já preparar esse primeiro lançado aqui. Você vai precisar de Durepox. Vai precisar, é, botar o Durepox. Aí galera, lembrando que eu medi de acordo com o tamanho do golem de festa, não sei se dá para vocês verem, mas ó, aqui tem uma medida, então eu vou botar aqui o Durepox. Eu não tenho cola não, felizmente o Scarlet hoje está sem cola. É só botar o Durepox mais ou menos desse jeito assim, nos dois encaixos, pronto. Aí que você vai fazer o Blade Scarlet. O tá aqui dentro, olha galera. Deixa eu ver onde que é o encaixo, que é aqui. Pera aí. Vou ver o encaixo mais, que é já. Pronto. Eu tenho que ver onde que tá o encaixo, pronto. Já achei o encaixo. Pronto. Já achei galera, ó. Você vai pegar um pouquinho do Durepox. Vou pegar água aqui. E aí, galera, foi meio gripado, entendeu? Ó, o Scarlet hoje tá gripado. Aí é só fazer esse encaixezinho. Eu fiz um encaixinho meio grande ali, mas tá de boa. Pronto. Tá sem cola hoje galera, então. É o jeito de fazer desse jeito, beleza? Mas é muito bom, muito prático de fazer. Se tiver que fazer com caneta mesmo. Mas não é muito aconselhável não, galera. Caneta quebra muito fácil. Isso aqui até que é bom, galera. Porque aguenta bastante. Vou fazer mais um encaixe aqui pra você ver. Já já vou ensinar como fazer sem cola ou Durepox, galera. Sem cola ou Durepox. Só com fita adesiva mesmo. Só você botar a fita no... Botar a fita no... É no... Pronto. Esse daqui já tá pronto. Aí você tem que botar no sol. Deixar umas 3, 4 horas mais ou menos, galera. 3, 4 horas. Passado 3, 4 horas. Pronto. Esse bicho tá pronto. Então bora lá pro outro lançador. Vou deixar o Durepox aqui. Que também eu vou usar daqui a pouco. Mas como é que faz o lançador normal? Eu não tenho um fundo de moto pra tá usando. Mas o que você vai fazer? Você vai usar fita adesiva. Colocar aqui até ela encaixar bem. Você tem que ver. Como tá no caixa aqui. Só colocar aqui dentro. Deixa de jeito, galera. E... Bater o chão aqui, ó. De jeito. Peraí. Pronto. Aqui está. Pronto. Então... Já que já foi o tutorial. É bem simples, galera. Não existe muita coisa pra você fazer. Vou enlienar uma B aqui pra vocês terem verão. Que é o meu... Como é? Fonex negro, galera. Ó. Já enlien aqui. A linha é mais ou menos simples. É só você encaixar aqui. E fazer um destino. Peraí. Aqui eu tô... Galera, eu voltei aqui no dedo primeiro. Então, bora lá ficar de novo. Bora dessa forma. Pronto. Ó. Aí. Viu, galera? Como é prático. Dessa vez eu consegui acertar. Porque... Tipo, eu fui lançar lá por cima. Aí a linha emperrou lá. Mas olha só. Esse daqui é muito prático de fazer. Se quiser retirar. É só bater de novo. Mas ele é muito bom. Olha só. Do jeito que a Fines negra tá girando. Já esse aqui, galera. Ele vai demorar um pouco pra coisar. Porque, tipo assim. É duro e forte, galera. E demora um pouco. 3, 4 horas. E olha que eu deixei dois dias no sol. Aquele meu. Esse outro lançado aqui, galera. Que... Já tá com 8 meses. Eu só botei essa fita pra te personalizar. E também outras coisas. Entendeu? Então, esse foi o tutorial. Espero que tenham gostado. Já deixe seu like. Se inscreve no canal. Segue lá no Instagram. Arroba IsraelBladeOficial. E até o próximo vídeo. Esse vídeo foi um pouco pequeno. Mas bastante... É... Pra você estar aprendendo. Aí, galera. Lembrando que tá a enquete aí. Pra decidir a próxima batalha de domingo. Então, domingo vai sair vídeo novo de batalha. Bora ver quem vai ganhar. É só clicar aí no meu canal que vai ter. Aí no card. Tem vários outros vídeos na minha playlist. Como fazer uma Beyblade. Aqui no YouTube mesmo. E até o próximo vídeo. Falou do Blade Skylab. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho